Se envolve com o MJSP, que liga é sacaná... Vai caixar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, se preparar, vai sentar, faz o paciente De cima da viga, vai encaixar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, se preparar, vai E a gente sente a base, assente por cima da venga Toma aqui, toma, 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 toma lá dentro Ai 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 ait O MJSP É O Terror Das Piranhas Caralho Aiaiaia! Eu Vou Te Catucar, Não Catucar, Não Catucar, CãoLike Vai sentir na piroca entrando Eu vou te catucando, katucando, katucando, katucando Ai, eu vou te catucando, katucando Vai sentir na piroca entra Vai sentir na piroca entra Eita porra Eu vou te catucando, katucando, katucando Vai sentir na piroca entra O Fikou de J.S.P. Piriga, sacanagem Ai, 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 ai Ai, 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 ai É PMJ, né porra? A Cachar vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Se preparar, vai sentar Faz a bacia de por cima da briga A Cachar vai sentar, vai sentar Vai sentar, se preparar Vai sentar, faz a bacia de por cima da briga toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma lá dentro toma aqui, toma aqui, toma aqui ai 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 o mj é sup é o terror das piranha as caralayo ai 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 eu vou te catucando, 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 catucando vai sentir na peroca advanced Eu vou te catucão, eu vou te catucão Vai se sentir na piroca entrando Vai se sentir na piroca entrando Vai se sentir na piroca entrando